Quem passou pela Praça Central de Francisco Beltrão aproveitou para fazer o teste rápido. Integrantes do Núcleo de Diabetes do município passaram amanhã realizando aferições de glicemias e orientações. Se eu tenho que usar insulina é porque eu estou quase morrendo. Se eu tenho diabetes eu vou ficar cego, eu vou perder um membro, eu não vou poder ter filhos. Então esses são os que mais chocam a gente quando tem um diagnóstico. Então a gente mostra que isso não é assim. Nós temos participantes do Núcleo, do grupo que tem diabetes, que tem desde pequeno, são mães, tem uma vida normal. Então a gente faz essa conscientização de que não precisa ter tanto medo, de que a gente pode ter uma vida assim, normal, como a de quem não tem diabetes. O grupo explicou que a insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos quando ingerimos alimentos como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar adequadamente a glicose. Hoje mesmo o que aconteceu de um senhor estar usando a medicação, a glicemia estar muito alta e ele não queria usar insulina. Aí eu perguntei para ele, mas qual é o seu medo? Ele falou, ah, se eu usar insulina é porque eu estou quase morrendo. Aí eu falei para ele, não, é o contrário, se você usar insulina você não vai passar mal, como o senhor está me dizendo que está passando. Então, sabe, eu acho que ainda precisamos de informação. O núcleo existe há 12 anos. Conta com a participação de portadores de diabetes tipo 1 e 2, familiares, profissionais de saúde e voluntários. A ação teve o propósito de lembrar do Dia Mundial de Prevenção do Diabetes, que é 14 de novembro, e mostrar as ações realizadas pelo núcleo durante o ano. Toda primeira terça-feira do mês, a gente se reúne no Colégio Bom Pastor, às 19h15, toda terça-feira. Fora essa ação, lá nessas palestras, a gente faz também educação em diabetes nas escolas, onde a gente procura os colégios que têm crianças ou adolescentes com diabetes, para poder ajudar a escola a entender o diagnóstico e aos colegas a não excluírem o aluno, porque também acontece. Fora disso, a gente tem educação em diabetes para professores, que serão, a partir do ano que vem, feitas duas vezes por ano, no início do ano e depois de julho. O núcleo pegou o nome e contatos daqueles que apresentaram alterações nos testes durante a ação do sábado para encaminhamento médico. O núcleo pegou o nome e contatos daqueles que apresentaram alterações nos testes durante o ano, no início do ano, no início do ano, no início do ano, no início do ano. O núcleo pegou o nome e contatos daqueles que apresentaram alterações nos testes durante o ano, no início do ano, no início do ano, no início do ano, no início do ano.